Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje a dica do vídeo é para aquelas pessoas que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia. É um suco maravilhoso para fortalecer o sistema imunológico dessas pessoas e esse suco beneficia não somente essas pessoas, mas vários problemas de saúde. Já aproveitando, vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever e você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Pessoal, vocês vão precisar de 250 ml de água filtrada, uma cenoura média e 10 folhas de hora pronobis. A cenoura, pessoal, segundo uma escritora, Ana Câmero, autora de livros infantis, ela conseguiu, no caso, vencer um câncer, no caso, ela não fez quimioterapia, só tomando suco de cenoura, ela venceu, segundo ela, o câncer no estágio 4. E a cenoura, ela tem muitos benefícios também, ela ajuda a criança a perder peso, ajuda na visão. Então, se você tem uma criança aí que está precisando perder peso, esse suco vai ser excelente. Vocês vão observar que ele só tem melhoria para a nossa saúde. Para mulheres, ajuda cabelo, pele, unha, ajuda a regular o ciclo menstrual, ajuda a combater a cólica, no caso, a cenoura. E no homem, melhora a qualidade do esperma. Então, aqueles homens que têm baixa quantidade de esperma, ele aumenta a produção de esperma e esperma viáveis, né? Então, se você está aí tentando aumentar a quantidade de esperma, esse suco é excelente também para você. E melhora também o intestino. A orapanobis, pessoal, ela ajuda muito para quem está fazendo a quimioterapia, por quê? Quando a pessoa está fazendo a quimioterapia, acontece uma queda das plaquetas. A plaqueta fica baixa e muitas vezes a pessoa tem que parar o tratamento. E a orapanobis, ela faz estimular a restauração das plaquetas, recompõe e melhora as plaquetas. Então, é ótima a orapanobis. Ela combate também a tuberculose, anemia, ela é uma carne vegetal. Muitas pessoas que estão fazendo, no caso, quimioterapia, não podem comer carne. E a orapanobis, ela é excelente para suprir essa necessidade. Ela também recompõe a microbiota intestinal e a depurativa. E ela também é muito bom para as mulheres que estão grávidas, porque ela é muito rica em vitamina B9, né? O ácido fólico e, com isso, melhora o desenvolvimento do bebê, né? Sabendo também que o ácido fólico é excelente para o sistema cardíaco, sistema nervoso. O ácido fólico, ele não deixa a homocestermina se acumular. E, com isso, também acaba evitando algumas depressão, ansiedade que algumas pessoas têm. E é excelente. Esse suco aqui serve tanto para quem está no tratamento de quimioterapia, para aquelas crianças, né? Que estão bem acima do peso. Por quê? Porque, principalmente, crianças do sangue A, né? Não podem comer, no caso, carne, passar mal. Então, a orapanobis supre essa necessidade. E a cenoura ajuda a criança a emagrecer e a orapanobis vai suprir a necessidade da carne. Porque a maioria das crianças do sangue tipo A, muitas vezes, são gordinhas. Não é todas, mas algumas são. E esse suco, além de ajudar a criança a reduzir o peso, vai fortalecer o sistema imunológico dela e vai ser a sua melhoria. Para as grávidas também é excelente. E, principalmente, quem está fazendo o tratamento do câncer com quimioterapia. Então, como é que eu faço? Coloco a água no indicador. Já está cortada. Dez folhinhas de orapanobis. Vou dar uma pausa para bater. Já bateu, pessoal? Pessoal, eu tomo sem coar para aproveitar as fibras. Mas, se no caso, você não aguentar, não gosta muito, o que você pode fazer? Você pode estar coando a metade assim. Dá uma olhada. E o resto, pessoal, você só coa a metade, no caso. Só para não ficar muito grosso. Mas, você deixa também um pouco das fibras para melhorar mais ainda o suco com as fibras. No caso de pessoas que estão fazendo quimioterapia, três vezes ao dia, uma cenoura média, dez folhinhas de orapanobis. Três vezes ao dia. Se você quer só para manter a sua saúde, cinco folhinhas de orapanobis, uma cenoura média, basta uma vez pela manhã em jejum. No caso das crianças que precisam perder peso e têm dificuldade em estar comendo carne, principalmente aquelas crianças que têm o sangue tipo A, Basta uma vez ao dia. E para vegetariano e vegano, esse suco aqui é excelente também. Então, se você gostou da minha explicação, de um suco maravilhoso para estar tomando, né? Quem está fazendo quimioterapia, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! E não é ruim!